Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez em Portugal, precisamente Lisboa. Aqui são exatamente 4h30 da tarde e esse que vos fala é João Batista, né? Que estou gravando, sempre que posso, gravando alguns conteúdos para o canal do nosso amigo e irmão Elias é Evangelista. E dessa vez, dessa feita, nós estamos aqui na Praça dos Restauradores, aqui no centro de Lisboa. Isso aqui é o centro de Lisboa, a parte mais procurada pelos turistas. Aqui estão os grandes hotéis. Aqui é essa praça muito bonita. Aqui tem muitos eventos que tem aqui em Lisboa. A parte deles são aqui nessa praça. Agora estamos aqui com 18 graus aqui em Lisboa. Aqui é o início da Praça dos Restauradores, essa praça muito bonita. Nos arredores aqui estão os grandes hotéis, né? Os grandes hotéis onde tem muita procura pelos turistas, né? Aqui tem muitos pontos históricos também, né? Por trás desta avenida aqui fica os pontos históricos, centro histórico aqui de Lisboa. Muito antigo. Essa avenida aqui é a Avenida da Liberdade. Ela tem início aqui, ó, no Rocío. E tem o seu fim aqui na Marquês de Pombal. Fica mais um pouco lá na frente. Fica aproximadamente uns 4 a 5 quilômetros. Nós chegamos ali no Marquês de Pombal. Então aqui é o início da Praça dos Restauradores, muito bonita. À noite fica um espetáculo isso aqui, essas árvores aqui ficam todas acesas, né? E fica um espetáculo aqui à noite. Vocês podem ver aí. Estamos andando, vocês vendo aqui, né? E conhecendo um pouco mais aqui do centro de Lisboa, né? Portugal. Essa praça muito visitada pelos turistas. Os grandes hotéis estão localizados aqui. Os hotéis 5 estrelas, né? Os melhores hotéis de Lisboa estão aqui. Estão os quiosquezinhos, ó. A gente aí no Brasil conhece por quiosque, onde os turistas vêm e sentam. E aprecia este canto aqui de Portugal. Aqui está essa estatueta. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui o nome dessa estatueta, né? Não sei se dá pra ver. Chega a próxima aqui e vê se dá pra ver o nome, né? Manuel Pinheiro Chagas, né? Nascido em 1842 a 1895. Esse aqui, esta figura aqui, junto com esta mulher aqui. Então, o que nós podemos ver é isso aqui, né? Podemos trazer pra você, mas algo importante que a gente encontra aqui em Portugal. Então, nós vamos caminhando e mostrando pra vocês esta praça, as grandes lojas, né? É muito disputado esse comércio aqui, porque está no centro, no coração de Portugal. É o centro de Lisboa. Então, é muito disputado aqui esse... Cada canto aqui, né? Cada edifício desse, cada loja dessa aqui. É muito disputado pelos empresários, né? Se vocês poderem ver ali, ó. Isso aqui é a Companhia de Energia, né? A Epau. Companhia de Energia. Ali é que fica localizada aqui no centro de Lisboa. Olha só. A Epau. É a Companhia de Energia. Daqui de Lisboa. Então, a gente vamos mostrando mais algo aqui pra vocês, né? E estamos gravando esse vídeo pra o canal do nosso amigo e irmão Eliezer Evangelista. Olha só. Aproximamos aí a câmera. Aí vocês podem ver aí a movimentação intensa dos veículos aqui nessa via, né? É uma das via mais movimentada aqui de Lisboa, porque passando nela, logo ali na frente, ela dá acesso, né? A saída daqui do centro de Lisboa pra os lugares mais próximos aqui do centro. Então, a gente vai mostrando aí pra vocês. Vou aproximando a câmera. Vamos aqui atravessar. O sinal está aberto. A gente vamos atravessar. Então, aqui a gente pode ver muitos muitos edifícios, muitos prédios, né? Histórico. E estamos gravando aqui pra o canal do nosso amigo e irmão Eliezer Evangelista. Estamos aqui, ó. Essa galeria aqui em cima é é um hotel de luxo. Aí embaixo tem a galeria das lojas. é muito disputada, muito concorrida aqui pelos turistas. Então, aqui está parte da praça, né? São as piscinas que no verão isso aqui, eles enchem. Fica muito bonito isso aqui. Então, a gente vamos... Podemos ver aí a organização, né? A limpeza, a preservação, né? Os balcos tudo inteiro. Muito diferente aí do Brasil, né? Aqui ninguém chega pra destruir nada. E aqui ninguém chega pra acabar com nada. Então, muito diferente das praças que nós temos aí no Brasil, que é tudo... Os vândalos chegam e... Detorio... Acaba com tudo, né? Então, aqui, ó. É o MetLife. Que está aqui, ó. Os grandes lojas, os grandes centros. E vocês vão podendo ver aí, ó. O centro de Lisboa. Isso aqui é o coração de Lisboa. Ali, ó. As grandes lojas. Olha só as marcas. A Lacoste ali, ó. Pode ver que a gente é muito conhecida aí dos brasileiros. olha lá. Olha lá. Só... Só lojas de porte temos aqui nesse centro. E vamos caminhando na praça e vamos mostrando aqui muitas coisas pra que vocês possam, né? Aqueles que tiveram o desejo, né? Tiveram o sonho de conhecer Lisboa, né? Foi considerada agora o local mais procurado pelos turistas, né? Do mundo inteiro. Aqui nós temos turistas do mundo inteiro. China, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, né? E a gente vê aqui, ó. Os grandes centros estão aqui, ó. Os grandes centros de Lisboa estão aqui. E nós estamos mostrando aí pra todos vocês. Então a gente vamos chegando aqui no fim desta praça. Ela já acaba aqui a Praça dos Restauradores. Ela finda aqui nesta avenida. Olha só. E a gente vai mostrando aqui, ó. As galerias, né? Pra todos vocês. Galerias, hotéis. Né? Isso aqui são tudo hotéis. Embaixo são as galerias. Em cima aí, ó. São hotéis. Olha só. Muito bonito. Aqui essas árvores. À noite a gente vê todas acesas porque está toda com iluminação de Natal. E à noite isso aqui fica tudo aceso. Então aqui termina aqui é o final da Praça dos Restauradores. Aqui já é uma outra avenida. Ali do outro lado já é uma outra praça. Olha só. E vamos gravar um outro vídeo, né? Nesta praça aqui na frente chama Praça Avenida. E muito em breve a gente vamos estar gravando também um vídeo lá com ela pra postarmos aí no canal do nosso Poligrota Elias Evangelista. Então, meus queridos, espero que vocês gostem. É isso aqui que vos fez esse material é o irmão João Batista. Há pouco tempo eu estou residindo aqui em Lisboa e sempre que posso gravo pra o canal do nosso amigo e irmão Elias Evangelista. E muito em breve nós iremos de outra parte aqui na Lisboa gravando mais um vídeo para bombar aí no canal do nosso amigo e irmão Elias Evangelista. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Amém. Amém.